Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na cidade de Vrindavana, existe mais de 5 mil templos. Existe um especial chamado Banca Bihari, onde centenas de pessoas de toda a Índia vão para poder ter Darshan, ou seja, vão para poder ver a deidade face a face. Havia uma princesa no Irajastão, há muito tempo atrás, que ela ouviu falar da beleza da deidade e resolveu ir até Vrindavana, para poder vê-la pessoalmente. Quando Pujari abriu o altar e a princesa pôde ver a deidade, ela ficou extremamente apaixonada por aquela deidade. E ela ficou tão impressionada com a beleza da deidade, que ela resolveu morar ali a partir daquele dia. Os familiares dela a forçaram a voltar para o reino. Afinal, de que adianta ter um reino sem uma princesa? Então, mandaram vários emissários e depois de muito tempo, ela resolveu voltar para a sua cidade. Mas ao voltar para a cidade, enquanto ela voltava na bela carruagem, Lágrimas saía de seus olhos de saudades da deidade de Banca Bihari. A deidade, muito satisfeita com o amor dela, percebeu que aquela princesa, em um dia específico, ela não apareceu mais. Então, a deidade, estando no coração de todos, sabia exatamente de onde que era a princesa. E na calada da noite, ela saiu e começou a seguir em direção à cidade em que morava a princesa. No dia seguinte, quando os pujares abriram o altar e viram que a deidade não estava ali, todos ficaram desesperados. E começaram a procurá-la aqui e ali. Foram em diferentes cidades, procurando a deidade e nada da deidade. Então, resolveram ir até a cidade da princesa, onde algum tempo atrás, ela estava em Vindavana, aceitando o Darshan da deidade. E a busca pela deidade chegou ao fim, quando eles encontraram, no palácio dela, a deidade juntamente com a princesa. Então, os pujares puderam entender que a deidade fez isso devido ao amor que a princesa tinha pela deidade. Inclusive, a deidade confirmou isso num sonho. Então, eles voltaram para Vindavana e levaram de volta a deidade. Durante aquele período que a deidade ficou no palácio da princesa, ela fez muita falta para todos os devotos da cidade de Vindavana. Então, foi a partir daquele dia que os sacerdotes decidiram que a deidade ficaria visível por pouco tempo. Colocaram uma cortina e volta e meia, os devotos abriam a cortina e fechavam a cortina. Nunca deixando o tempo suficiente para que a deidade vesse o amor que os devotos tinham por ela. E até hoje se segue esse costume. Inclusive, existe outro costume que somente nesse templo de todos os lugares do mundo é seguido. É que é o único templo e que não se toca nem um sino para acordar a deidade de manhã. Como vocês bem sabem, a deidade é considerada como um familiar. E existe todo um processo no qual a deidade é acordada, é banhada, é oferecido diferentes classes de alimentos para ela. Tudo com muita delicadeza e cuidado. Para que o amor dos devotos pela deidade seja cada vez construído gradualmente. Mas ali, eles não tocam nenhum sino. Porque não é certo, na visão daqueles devotos, que uma deidade, que é considerada um familiar, e esteja na forma de apenas uma jovem criança, seja acordado ou incomodado com os sinos diariamente.